Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal! Começando pra vocês mais um Cozinhando Capacá! E essa é a nossa décima temporada. E hoje eu trouxe uma receita extremamente fácil e simples de fazer pra compartilhar com vocês, que são as famosas conservas de pimenta. Sim, gente, é uma receita bem legal, principalmente pra quem gosta de comida mais apimentada. Então quem quiser conferir e aprender, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Aqui eu tenho pimenta dedo de moça e pimenta biquinho. Pega uma peneira, coloca a pimenta. Aqui eu tenho água quente e água bem gelada, coloquei até gelo. Nós vamos fazer aquele processo de branqueamento que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui abaixo pra quem tiver dúvidas. A gente vai dar um choque aqui na pimenta, na água quente e depois na gelada pra parar o cozimento. É bem rapidinho, por volta de 30 segundos. Colocar aqui dentro, marcar 30 segundos, pra gente tirar e passar pra água gelada. Pronto, gente, agora eu pego aqui na escorre a água quente e coloco na água gelada. Gente, tira, deixa escorrer bem, colocar aqui no papel toalha pra ela secar. E a gente vai fazer a mesma coisa com a pimenta dedo de moça. Água quente e depois água gelada por 30 segundos cada uma. Já fiz aqui o processo de branqueamento com as pimentas. E agora a gente vai pegar aqui esses potes de conserva, bem limpinho, tá, gente? Higieniza antes e vamos colocar aqui as pimentas. Vou fazer um vidro com a pimenta dedo de moça e o outro com a pimenta biquinho. Vou pegar essa pimenta e vamos abrir pra tirar aqui as sementinhas. Pode colocar ela aberta assim. Vou colocar aqui pimenta malagueta, que é essa pequenininha. Vou colocar algumas azeitonas, um dentinho de alho e um pouco de sal. Esse outro eu vou colocar apenas as pimentas biquinhos. Agora eu vou abrir três delas. Tirar aqui as sementinhas. E essa eu vou deixar apenas essa pimenta. Agora nós vamos preencher. Tem que cobrir todas as pimentas, gente, com azeite ou com óleo. Fica da preferência de vocês. Eu tô usando aqui azeite extra virgem. Que como é pro consumo depois, eu acho que fica melhor. Esse é o resultado final das nossas pimentas em conservas. Essa daqui ficou mais sortida. Tem pimenta dedo de moça, pimenta malagueta. Coloquei também, né, azeitonas, alho. E aqui é a pimenta biquinho. Gente, é muito importante que elas fiquem totalmente imersas no azeite. Porque se ela ficar boiando pra fora, ela pode estragar. E assim ela dura no vidro bem fechadinho, é claro, né. É só a gente fechar aqui. E pronto, olha. São prontas as nossas conservas de pimentas. Gente, a conserva pode ser feita tanto no azeite, quanto no vinagre, no óleo. É opcional, né, o que você vai usar pra fazer a sua conserva. E o tipo de pimenta também. No caso, como vocês viram, eu fiz essa aqui de pimenta biquinho. Ela é tão levinha que ela vai subindo. Então é bom a gente sempre tá aqui, ó, dando uma chacoalhada. Pra ela ficar toda, né, submersa no azeite. Aqui, eu fiz com a pimenta dedo de moça. E como ela é maiorzinha, ela fica submersa total aqui no azeite. Então não tem problema. Eu coloquei pouquíssimas pimentas malaguetas. E quando a gente faz assim no azeite, o ideal é que a gente faça um tipo de pimenta. No máximo dois. Pro gosto ficar um pouco mais apurado, né, mais forte. Se você quiser fazer com vinagre, daí você já pode fazer uma mistura maior. A conservação, eu pelo menos faço assim. Enquanto ela ainda tá fechada, eu não usei pela primeira vez. Eu deixo no amaro, né, ela fechadinha, tá lacrada aqui. Depois que eu abri e comecei a usar, eu coloco na geladeira pra conservar. A validade é de um ano. E lembre sempre, se o seu nível de azeite, ou de óleo, ou de vinagre, né, começar a baixar, você tem que tá sempre repondo, tá? Pra não ficar pimenta pra fora aí do líquido. Agora pra usar é simples. Quando você for fazer uma sopa, uma carne, aquilo que você gostar de colocar pimenta, né, uma comida mais apimentada aí, você tira com uma colherzinha o líquido e ele já vai tá com sabor mais apurado. Como a gente fez agora, o ideal é que a gente comece a consumir daqui uma semana, pelo menos. Isso pro gosto, né, da pimenta começar a soltar aí no azeite, ele ficar mais apurado, fica mais gostoso. E tenha cuidado, gente, a manusear, porque se você colocar a mão diretamente em contato e colocar nos olhos, ó, vai arder demais. Então tenha bastante cuidado, que pimenta é um perigo também, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão aí de cozinha do capau um pouco diferente. Nessa nova temporada eu quero fazer receitas práticas, receitas diferentes pra vocês, pra fazer aí no dia a dia. E quero muito contar com a sugestão de vocês também de receitas que vocês querem ver aqui no Cozinhando com a Pau. Pra quem não sabe, né, nós temos 10 temporadas, então tem muitas receitas. Vocês podem tá conferindo na playlist e as receitas que eu não tiver feito ainda podem me sugerir aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, já cliquem em gostei, se fizerem me manda foto, só me marcar com a hashtag de Cozinhando com a Pau nas redes sociais. Me siga por lá também, tá? No Instagram, no Facebook, me acompanha pelo blog. E se inscreve no canal se tá chegando aqui agora. Muito obrigada por me assistir, me beijinhos, fiquem com Deus e até mais. Tchau!